Música Hora de conferir as estreias e os destaques da semana nos cinemas. A Marissa Sampaio tá chegando aí. Música Boa noite, a gente começa com Sandra Bullock, Kate Blanchett, Helena Bonham Carter, Annie Hathaway, meu Deus, Rihanna e grande elenco feminino. A gente tá falando do filme Oito Mulheres e Um Segredo. E neste filme, são elas que planejam o assalto do século. Então vamos dar uma olhadinha num trechinho dessa que é a maior estreia da semana. Debbie Ocean, convicto felon. Sua irmã, Dani Ocean, mais convicto felon. Em três e meiais meses, a Meta vai hostar sua anual. E nós vamos roubá-lo. Filme de ação e neste filme que tem o Ethan Hawke como protagonista, um assassino ganha uma segunda chance quando o empregador o traz de volta à vida temporariamente. Mas ele tem apenas 24 horas para realizar a missão. Vamos ver o trailer. Meu nome é Travis Conrad. Eu dei minha vida toda à agência. Até que eles me perdoem. Você tem menos de 24 horas para viver. Você conferiu, então, aí um trechinho de Um Dia para Viver. E agora vamos de filme nacional. Marjorie, este ano, vive uma mulher grávida que contrata uma babá para o filho que ainda não nasceu. E conforme a gravidez dela vai avançando, coisas estranhas começam a acontecer. Vamos ver um trecho de boas maneiras. Gosto de criança. Gosto, sim. Eu preciso de uma pessoa para dormir e para me ajudar com a casa, com a comida. Você anda pela casa de noite. Quando tem uma cheia, o bebê sempre fica agitado. 28 semanas. Está tudo em ordem. Ele é normal? Ele está enorme. É um menino forte, Ana. As Boas Maneiras, 7 de junho. E eu já vou chamar o Bives aqui porque eu vou falar de um filme de história. Sobre história, eu sei que ele gosta muito. Demais. Demais, né? Muito. Por isso, vamos acompanhar aqui junto comigo e depois a gente comenta. Tá. Bom, Rússia tem mil coisas para comentar, né? Mas tem uma época lá que rendeu muito livro, muita biografia. Que susto, eu achei que ela ia falar a Copa do Mundo. Não, chega. Está estrando em boa hora, né? Tá, é. Pois é. Então, vamos falar sobre a história russa, é isso? Uma parte da história russa que gera bastante controvérsia, que é bem o período da morte do Stalin. Sim. E aí? Bom, a morte de Stalin, que é o nome do filme, mostra momentos imediatamente após o grande líder da União Soviética morrer de hemorragia cerebral. Tem muitos boatos, muitos causos sobre como teria acontecido logo após a morte dele. Como será que o alto escalão do Partido Comunista lidou com a perda do Stalin? Pois é uma boa pergunta, né? Ele que era um homem forte. Na história era um homem forte. Na sua presença marcante. Como isso aconteceu, Marissa? Vamos ver. Não, 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 não. Não. Should we investigate? Should we shut the fuck up before you get us both killed? Stalin's dead. He's dead. Stalin is dead! Oh, my God. Our general secretary is lying in a puddle of indignity. Yeah, he's feeling unwell, clearly. I want to make a speech at my father's funeral. Um, but no problem. Technically, yes, but practically. When I said no problem, what I meant was, no problem. Ignore me. Stalin would have wanted the committee as one. All those in favor carried you unanimously. We need change. Well, let's see who can mobilize first. Oh, seems to be me. Sneaky little shit. The race has started. We need to start putting together a plan. How can you run and plot at the same time? I have no idea what is going on. I'm the peacemaker, and I'll fuck up anyone who gets in my way. Come on! Play better, you flattering fannies! Skip it! Skip it! Hit it! Shoot her before him, but make sure he sees it. Kill him, dump him in the pulpit. And I'll leave the rest up to you. We have to act! I really need your help. I'm going to have to report this conversation. Threatening to do harm or obstruct any member of Presidium in the process of looking at your fucking face. I took Germany. I think I can take a flesh lump in a waistcoat. No matter what happens, I will never let any harm come to you. I may as well just shoot myself like mother. Jesus Christ. Did Coco Chanel take a shit on your head? No, he did not. Starling will be loving this. I'll take it from here. Good luck, ladies. You know, all of you... You can kiss my Russian ass. Don't worry. Nobody's going to get killed. I promise you. Tá aí, então. Esse filme tá gerando bastante polêmica por motivos óbvios. Eu tô aqui tentando concatenar as ideias, porque um período tão denso, né? Isso pós-segunda guerra, a cortina de ferro já tava baixada há muito tempo. Os caras conseguem botar humor, acho. Humor, humor, sátira. Pois é. Clima de farsa. Clima de farsa. Eu imaginei que fosse algo extremamente mais pesado, Marisa. Não, né? Eu acho que isso frustra as expectativas de todo mundo, né? Ah, vamos falar sobre... Vamos falar aqui sobre a morte do Starling. Pois é. No filme histórico e etc. E daí a gente tem uma sátira. Não que não exista conspiração nessa história, mas eu fiquei pensando, ah, aquele clima de conspiração, né? Aquela coisa densa, pesada, todo mundo com a cara, né, amarrada, falando sério. E aí vem o cara e manda beijar o traseiro russo dele. Não entendi, mas tudo bem. O que que acontece, tá? Esse filme foi proibido, tá? Na Rússia. Eu imagino. Por que será? Mas por quê? A gente sabe que a Rússia tá há bastante tempo numa campanha de melhorar a imagem do Stalin e, na verdade, seja governo de esquerda, de direito, não importa. Os russos são nacionalistas. E então tem líderes na história que eles querem valorizar. E foi feita uma pesquisa recentemente na Rússia e os jovens estão, assim, muito positivos em relação à figura do Stalin, por exemplo. Então tá tendo muito uma campanha do governo russo em relação a isso. Daí me chega um filme desse. Inglês, com um monte de ator americano. Fazendo quase um sitcom ali dessa situação. Agora, pra vocês terem uma ideia, a gente, durante a Copa do Brasil, o governo americano teria passado instruções para os seus turistas aqui no Brasil durante o período do campeonato e fim da Copa, dizendo o seguinte, que cuidassem onde andassem, instruções de como, sabe, o manual, o tutorial pra andar no Brasil. Aí o governo mexicano agora liberou um tutorial de como os mexicanos deveriam se portar durante esse período. E, por exemplo, isso que tu falou do nacionalismo, os caras sugerem, então, pros turistas mexicanos não tirarem fotos com bandeiras de time ou do México na frente do Kremlin. Porque isso pode pegar mal pra quem tá passando, algum russo pode se incomodar com isso. Então é só pra ver como eles levam a sério o nacionalismo deles. E aí me vem essa galhofa aqui agora. Como é que é? Óbvio que vai ser proibido lá, né? Mas deu pra entender o que é a história, né? Logo após a morte do Stalin, eles ali estão disputando pra ver quem vai ser o sucessor. Daí um passa por cima do outro, a gente vê ali figuras históricas, Khrushchev, Béria, enfim, nomes que a gente ouviu falar muito na aula de história e tal, e estão ali galhofando. Exatamente. E a gente sabe como termina, né? Não vou falar aqui, caso alguém não lembre, quem é que sucede o Stalin. Mas é óbvio que é um desses aí. Tá bom. Não tem spoiler, né, gente? É só, sei lá, o Wikipedia e o Google da vida já resolve, tá bom? Isso aí, mais grande elenco. Eu já vi o filme, eu gostei do filme, mas eu entendo que muitas pessoas possam se sentir ofendidas pra ambos os lados, assim, até a questão russa do tratamento da figura do Stalin e alguns exageros, tudo que acontece ali já foi relatado na história. Nada ali é fictício, mas claro, tem uns exageros e tal. Pra se fazer humor, o exagero cai bem. Isso, e também tem gente que acha que não se pode fazer humor com uma, que considera o Stalin um ditador, um assassino, enfim, em massa, e acha que não se pode fazer humor. Então, muitas, de todos os lados estão criticando esse filme, e mais gente quer ir ver também por causa disso. Tá bom. Bom, aqui tá passando. Exatamente. Que não foi proibido, ainda pode. Ainda pode. E agora a gente vai falar sobre uma estreia, vai mostrar um trailer aqui, que é de um filme que saiu hoje o trailer e se tornou o assunto mais comentado do Twitter mundial. A gente já tinha falado aqui sobre esse filme, eu sou até suspeita pra trazer esse assunto, mas tem o Bradley Cooper estreando como diretor nesse remake do clássico Nasce Uma Estrela, tem a Lady Gaga como protagonista, e talvez seja por isso também que se tornou assunto mundial no Twitter. Aham, e a senhora gostou também, só porque Lady Gaga? Não, porque os críticos, os sites especializados estão apontando já o filme como um dos fortes candidatos ao Oscar, claro que eu gostei muito dessa notícia também, né, não vou negar. Ah, sim, claro. Mas especialmente nas categorias de canção original, trilha sonora, e dá pra ter uma noçãozinha no trailer e vamos conferir então. A senhora é uma noçãozinha no trailer e vamos conferir então. A senhora é uma noçãozinha no trailer e vamos conferir então. A senhora é uma noçãozinha no trailer e vai ter que ver com você. A senhora é uma noçãozinha no trailer e vai ter que ver com você. I don't sing my own songs Why? I just don't feel comfortable Well, when you feel comfortable Almost every single person has told me they like the way I sounded but that they didn't like the way I look I think you're beautiful Hey What? I just want to take another look at you In all the good times I find myself longing for change Here's what we're going to do Come sing that song that I love No, I can't do that Here we go Look at me All you got to do is trust me That's all you got to do Oh I'm up the deep Watch as I'm diving I'll never beat the ground We're far from the shallow now Pois é Gente, eu tô impressionado O Bradley Cooper não sabia cantar Isso, ele aprendeu a cantar Pro filme Na verdade, ele e a Lady Gaga Fizeram um acordo Ele convidou ela pra ser a estrela E ela pediu pra que todas as músicas Fossem feitas ao vivo Sem gravação Então tudo eles gravaram na hora E ela disse pra ele Tu vai me ensinar a atuar Mas eu quero que tu aprenda a cantar Gente, você aí que trabalha com Produção musical Já ouviu falar no famoso autotune É um, vamos chamar de aplicativo Um programa que afina a voz das pessoas Então, o cara canta assim Passa o autotune E o cara canta Perfeito Não passaram o autotune É ao vivasso mesmo Porque o cara tá cantando muito Mas dá pra ver que tá bem cru, né? É bem diferente de um musical clássico, por exemplo Porque a gente vê que é feito em estúdio Ali a gente ouve que as vozes estão bem cruas Nossa, a Lady Gaga a gente sabe Do potencial dela Como canta bem Agora o Bradley Cooper Eu tô chocado O cara tá cantando muito Já cantei outra cagueira agora Já lança o CD Por esse trailer dá pra ver Que vai ser uma grande atuação Do Bradley Cooper Mesmo que ela não tenha tanta experiência com atriz Ela vai sobressair E por ser uma grande cantora E ter feito tudo ao vivo Sim Mas em termos de atuação mesmo O trailer é dele, né? É impressionante como existem já críticos de trailer Sai um trailer As pessoas já estão Os críticos já estão Meu Deus, este filme vai concorrer ao Oscar Não sei o que e tal Claro Claro Nas questões de música Canção original A gente até entende Porque a música que eles apresentam É muito boa Tem grande potencial pra pegar Sim Mas agora o resto é só o pessoal emocionado mesmo E a Gaga Gente, essa é a Lady Gaga que apareceu, né? É ela que tá aparecendo aí Não parece Todo mundo acostumado, né? Com a maquiagem e tudo mais Ela é uma moça, na minha opinião, muito bonita Tanto quando exagera A gosto do estilo Mas ela, assim, cara limpa Acho lindo pra caramba Mas tu sabe que esse filme só estreia em outubro? Só em outubro? Aham Bom, pelo menos tô aquecendo antes aí O que acontece é que esse filme tava com data pra maio Só que daí os produtores fizeram algumas sessões teste e tal Com imprensa, com críticos E eles chegaram à conclusão que o material era muito bom Muito melhor do que eles esperavam Então eles mudaram pra outubro Que é uma época pra estrear filmes Que já queiram, né? Concorrer às premiações de início de ano Seem indicados ali no fim do ano Então quem tá interessado em Oscar, Globo de Ouro Essas coisas Lança o filme mais pro final do ano E é isso que eles fizeram Atrasaram a estreia pra ver se a boca inolia Algumas estatuetas e tem toda a chance Muita chance Categorias musicais principalmente E o Bradley Cooper já concorreu quatro vezes ao Oscar Então ele é um grande ator e estreando como diretor Será que agora vai? Não vai demorar, né? Ele merece É Mas já tá passando de crédito daqui a pouco Já tá passando, é Bom, dona Marissa Muito boa Essa aí é uma bela dica Mas só em outubro, tá, gente? Dicas Então, gente Merece o Oscar também Estamos de novo com looks de inverno, né? Por favor Pô, fez frio essa semana Aquele frio Friaca, mas já podemos usar um casaquinho pelo menos, né? Calma aqui, olha Acho que esse casaquinho Aí vai ter que voltar lá na Dicas Moda Vai ter que pegar outro reforçado Porque durante a semana Daqui a pouco tem a previsão do tempo A gente passa A coisa Vai piorar No final de semana vai ficar mais frio ainda Será que vou ter que vir de luvas aqui em algum momento? Será? Vamos sem Mas pra hoje tá bom Antes de eu ir Eu só queria dar um recado pros nossos telespectadores Gente, nossas redes sociais acessem Nosso site Tem notícia nova lá Tem filme novo de Homem-Aranha Animação que ganhou trailer Tá lá no nosso site E também nas nossas redes sociais No nosso Face E no nosso Instagram Tá rolando promoção Tá rolando ação de ingressos lá Dois desses filmes aqui Dois desses filmes que a gente falou aqui hoje Vai ter promoção de ingressos Então se você gostou de algum deles Eu já vou dizer quais são, tá? É aquele filme de ação O Dia Pra Viver E As Boas Maneiras Que é o filme nacional Se você gostou desses filmes Fica de olho na nossa fanpage Então já pega o celular aí E acessa, tá? Arroba UbraTV Oficial No Instagram E facebook.com Barra UbraTV Já tá lá O card Beleza Tudo em todos os lugares Olha, não tem desculpa Pra não ganhar coisa aqui na UbraTV Muito bem Saudoso Gugu Nas nossas programações Valendo! Tá valendo Isso aí Dona Mareça Volta então na quarta-feira Com mais estreias de destaques da Telona Música 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 Música